Fala galerinha do youtube Aqui em Fala é o Thiago Pra vocês um vídeo de Gênio Cris E vamos começar aqui uma nova Gameplay no canal Só que primeiro identifique o idêntico O idêntico, né? Quantos fatos? 6 Número... Próximo número 3 Qual a cor do logo certo é essa aqui? Clica no verdadeiro, verdadeiro Botão oculto Onde estava a resposta Da primeira pergunta? Aqui Cor azul, verde, azul Vermelho, vermelho Verde, azul Galera, vocês podem estar percebendo Que eu estou muito rápido porque eu já decorei O jogo, né? Eu joguei um tempo Aí ó Tchuuu Tchuuu Aí ó Aqui ó Connect Amarelo Aí amarelo Pra baixo Dois Click E Aqui Deixa eu ver A B C D E F H Aqui Pegue Quadrado Quadrado que encaixe Isso, né? Aqui Não Falcão Tchuuu 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 Essa bomba Continuar Falcão Falcão Ixi A menor esfera Liberte Liberte O rato Clique no botão Continuar É Quantas voltas? Ixi Seis Cinco Ah sei lá Nossa Vou jogar pela última vez galera É Esse 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 Aqui Eita Aqui 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 Cadê? Que 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 Tá Tô dando volta aqui galera Tô com tonto já É um desafio que eu tô fazendo Jogar a gene quiz no celular rodando Eu tô ficando tonto Acho que eu vou cair em cima da mesanha Da sala Eita Verde, azul, vermelho 2 Clique 18 Aqui Pegue Quadrado Esse Foi o verde Aqui Eita Foi ver do lado O azul aqui Esse azul aqui Esse azul aqui Esse aqui Boom Falcão 54 Aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Quatro Cinco Quatro Trinta É É É É Aqui 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 no trinta trinta vezes é trinta dois né clica no botão mais a direita direita no caso é esse é esse você tem 40% das chances de passar da primeira nessa B, A qual nessa está sem número então é isso galera se você gostou deixe o seu like se eu gostei e esse foi o vídeo de um novo game um novo game no canal Gênio Quiz então falou galera fui oi 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 Vamos lá.